Olá, Rui Ludvino aqui para mais um episódio do canal Mentes Milionárias com mais uma aula e hoje sobre indicadores de criptomoedas, que são completamente diferentes dos indicadores das ações da Bolsa. Se nós queremos maximizar os ganhos, nós temos realmente que estar atentos aos indicadores e ao que eles nos querem dizer. Então por isso mesmo, hoje eu vou dar-lhe 10 indicadores que você precisa de conhecer, de utilizar para ter uma vantagem neste mercado tão competitivo. Então vamos lá. Primeira nota, todos os indicadores que eu vou passar aqui durante esta aula vêm diretamente dos dados registrados ao vivo na blockchain e por isso eles são muito dinâmicos, estão sempre mudando e nós temos que estar sempre com atenção a eles. Mais, nos vídeos que você vê, que eu vou fazendo aqui todos os dias, você vai ver que eu utilizo muitos destes indicadores, muitíssimos destes indicadores que estão disponíveis não só na blockchain, mas em plataformas que nos permitem também consultar logo todos os gráficos, essa coisa toda. E eu vou também partilhar com você isso. Então estes indicadores, no fim de contas, permitem-nos o que? Tomar melhores decisões de compra e de venda, tendo em conta os movimentos de todas as moedas. Ok, primeiro indicador, endereços ativos diários. Isto são os endereços que enviaram ou receberam tokens nas últimas 24 horas. Podem pertencer a uma empresa ou a diversas empresas ou a indivíduos em particular. Ao analisar estes dados, você é como se soubesse quantos clientes entram numa loja todos os dias. Então dá uma ideia, no final de contas, da popularidade desse token e indiretamente da sua performance. Mais ou menos é um paralelo com o preço do token ou da moeda. O que é que isto quer dizer? Se há muitos endereços ativos, então quer dizer que há muitos clientes, há muita gente usando a moeda, logo também o preço vai estar subindo, não é? Há muito interesse, normalmente quer dizer que há mais demanda de compra do que demanda de venda. Então, a saúde dessa rede está diretamente relacionada com o número de usuários ativos. Se uma rede tiver muitos usuários ativos, está saudável, tem futuro e tudo está ótimo. Se uma rede não tem usuários ativos, as coisas estão bem complicadas para ela, tá? Segundo indicador, número de transações diárias. É o número de transações dentro de uma rede num determinado dia. Então esta também é fácil, quer dizer que está relacionada muito diretamente com esta do número de endereços ativos diários, não é? Porque normalmente até há mais, um endereço pode ter mais do que uma transação. Então quando há muitas transações, normalmente quer dizer que o preço pode estar a subir, e quando há poucas transações, quer dizer que a rede pode estar a descer de preço. A terceira são as taxas. No fim de contas são as vendas, as vendas de uma blockchain. O que é que são as taxas? São os pagamentos feitos por usuários para compensar os mineradores pela energia e ou recursos gastos para validar e registar as transações. Então essas taxas vão, por exemplo, no Bitcoin, vão para os mineradores, por exemplo, na Ethereum, Solana e blockchains ou moedas que utilizem stacking, vão para quem está fazendo o stacking. É daí que vem os juros, tá? Então, são como as portagens ou pedágios numa autostrada, quando você envia tokens para outro usuário, existe uma taxa pelo serviço das autostradas da blockchain. As taxas não são fixas e operam dinamicamente no mercado, e quando o mercado está muito ocupado, está sendo de gente, então as taxas são mais elevadas porque, olha, há competição, quanto maior é o tráfego, mais elas ficam. Quando há pouco movimento, as taxas baixam, tá? E isto tem a ver com a lista de espera. Quando há muito movimento, o que é que acontece? Os mineradores vão dar prioridade a quem está pagando mais. Então as pessoas, quando fazem um envio de cripto, podem escolher pagar mais. Quando há muito movimento, e nós sabemos que vai levar muito tempo a fazer um determinado pagamento, normalmente as pessoas até definem um preço mais elevado. Como é competição, as taxas vão aumentando dinamicamente e todos os segundos mudam. Finalmente temos o quarto indicador, fornecimento nas exchanges ou nas corretoras. Ou seja, a quantidade de tokens que estão guardadas nas carteiras das exchanges. Como isso é público, dá para saber. Então se houver muito de uma determinada moeda numa exchange, pode significar que as pessoas colocaram elas na exchange para vendê-las. Por outro lado, se elas estão guardadas numa carteira tipo Trezor ou Ledger, numa carteira de hardware offline, então se houver poucas moedas, quer dizer que as pessoas tiraram das exchanges e colocaram nestas carteiras. Isto significa que as pessoas não estão vendendo, porque estão lá nas carteiras e o preço pode subir devido à escassez dessas moedas não estarem disponíveis no público. Mas cuidado que este valor pode mudar bem rápido. Por isso é que eu todas as semanas, umas duas vezes por semana, nos meus vídeos, eu partilho este número. Porque é muito importante. Hoje, na altura em que eu estou fazendo o vídeo, está em record o número de bitcoins que não está disponível nas exchanges. Está tudo offline. Quinto indicador, valor de mercado para valor realizado. O rácio MV-RV é como um termómetro de quão quente o mercado está. Vou explicar. Ele compara o preço de uma moeda atual com o seu valor real. Sabemos assim quão claro ou barato uma moeda está relativamente a quanto foi comprado. E esta é muito importante. Se o MV-RV for maior que 1, o mercado está demasiado entusiasmado. Quando todo mundo estiver louco, então começam as coisas a indicarem que se calhar é melhor vender. E se estiver acima dos 3.7 é porque chegou ao topo. É hora de venda. Se estiver abaixo de 1, está em salto. É hora de compra. Já agora, se você gostar dos meus vídeos, esmaguei o botão de curtir. Ajuda o canal. Se não gostar, esmague o botão de não curtir. E considere subscrever o canal porque pelo menos um vídeo por dia eu coloco aqui com todas as novidades de cripto. Às 18 horas de Brasília, 21 horas de Portugal. Se não mudou o fuso horário. Ok? E aqui em baixo também tem um link para o nosso grupo do Telegram que é grátis. Qualquer pessoa pode participar, perguntar, responder, comentar. Deixe que não faça spam. É bem-vindo. Ok? Indicadores 6 e 7. Estes indicadores são os indicadores potenciais de topo e indicadores potenciais de bear. Então, aqui combinamos dois indicadores que servem para identificar os topos e os fundos no mercado. Porquê? Porque aqui é a altura de vender e aqui, tecnicamente, seria a altura de comprar. Então, é isso que nós vamos ver aqui nestes indicadores. O primeiro é o NUPL, que quer dizer Net, que representa, no fim de contas, Net Unrealized Profit e Loss. Que, traduzindo para português, é lucro e perda de líquido não realizado. Isto é uma métrica usada para avaliar o lucro ou perda potencial dos investidores que possuem Bitcoin com base no preço pela qual adquiriram as suas moedas. Mostra a diferença do que a moeda que eles possuem vale versus o que eles pagaram por ela. Então, neste momento que eu estou fazendo o vídeo, por exemplo, o indicador do Bitcoin, do potencial de topo, indica que 85% das pessoas estão em lucro com o Bitcoin que possuem. Então, é um indicador que está quento o mercado. Mas também não pode ser medido. Sozinho precisamos de ver muitos outros fatores. Por isso é que eu estou dando aqui 10 indicadores. Então, este indicador mostra que, em princípio, chegou ao topo do mercado quando é muito alto. Hoje, como eu falei, hoje, nesta altura, 84,38% das pessoas que têm Bitcoin estão em lucro. Pode haver uma queda. Então, pode ser isso. Como as pessoas estão todas ganhando dinheiro, realmente elas podem vender. Ou, como estão felizes, podem não vender também. É por isso que não dá só para ter um indicador e, nos meus vídeos, vocês veem sempre muitos indicadores. Ok? Este indicador, o indicador de fundo, é quando, por exemplo, o meu vizinho diz-me que a cripto está a dar dinheiro, está a dar e, se calhar, é bom para comprar. Quer dizer que todo mundo já está comprando. Então, talvez seja a altura de sair do mercado. Tá? Muito bem. A conclusão até agora, porque ainda faltam alguns indicadores. Estes indicadores devem ser usados em conjunto e podem mostrar o topo do mercado ou o seu fundo. Tá? Quando está no topo, pode ser a altura de vender. Quando está no fundo, pode ser a altura de comprar. Ondas de HODL, ou seja, em inglês, HODL waves, apresentam uma visão, e eu coloco aqui em inglês também, porque se você quiser procurar este tipo de informação na internet, fica muito mais fácil se você procurar em inglês. E as plataformas, como são todas feitas praticamente nos Estados Unidos, ou de raiz em inglês, fica mais fácil quando sabemos inglês ou usamos os termos em inglês. Então, as ondas de HODL apresentam uma visão macro de como estão distribuídas as moedas por idade de compra. Tá? E mostra como os investidores de longo prazo estão a ver o mercado. Então, é mais ou menos assim uma coisa destas. Se vê os meus vídeos, está habituado a ver a minha explicação sobre estes gráficos. E há três tipos de HODL, ou de manter a moeda. As moedas perdidas ou antigas, que têm mais de 5 anos, sem nunca mais terem sido mexidas, desde que elas foram geradas, ou compradas, ou mudaram de mãos. Temos as moedas velhas, que é de 1 a 5 anos, que não são mexidas. E temos as novas, que têm menos de 6 meses, ou seja, alguém em menos de 6 meses comprou ou vendeu, enviou ou recebeu. Ok? Então, estas são as moedas que normalmente costumamos identificar e analisar. Sabemos, por experiência, que as moedas com mais de 5 anos não voltam a entrar no mercado. Tá? Mas, se vir elas a entrar, é indicador que mais Bitcoin irá entrar no mercado. E isso pode baixar o mercado, o preço do Bitcoin, ou de qualquer tipo de moeda, se for uma quantidade grande. Valor de rede pela transação. Ok? Isto é o rácio NVT. Valor de rede pela transação. Descreve a relação entre o valor de mercado e os volumes de transferência. Ok? O que é que isto quer dizer? Então, é o valor de mercado e o dividido pelo volume de transações. Aqui pus um B por engano, desculpem. Pode ver, a maior parte destes gráficos pode ver no site glassnote.com, é onde eu vejo a maior parte deles. Tem muitos grátis, tem outros que são pagos. Ok? E este indicador serve para ver se o preço está certo, se está caro ou se está barato. E permite ver as mudanças iminentes no mercado. E permite ver também o mercado em geral. Porquê? Porque você pode ver isto de uma moeda específica ou do conjunto de todo o mercado. Se todo o mercado, no fim de contas, tiver os preços caros, quer dizer que pode ser indicador, é um indicador de que é a altura de vender. Se todos os preços em geral no mercado tiverem baratos, quer dizer que pode ser o indicador de comprar. Ok? Então, se todos os indicadores, de todos os que eu estou mostrando aqui, mostrar que está barato, então é a altura de comprar. Se todos mostrarem que é a altura de, se estão caros, é a altura de vender. Quanto mais indicadores suportarem um determinado conceito, ideia ou preço, quer dizer que com mais certeza iremos ter de que podemos tomar a decisão certa. Então, basicamente é isso. Por exemplo, aqui o valor da rede por transação estava muito caro, apesar do valor estar aqui em baixo. E depois foi baixando e aqui exatamente a mesma coisa. Agora teve mais caro e agora está mais barato. Estão a perceber? Então, e depois pode, pronto, como podem ver, varia muito no próprio dia, no próprio mês. Isto também é anual, por isso está aqui muita coisa concentrada. Convém vermos num período mais curto para podermos analisar tipo semana a semana ou dia após dia, no último mês, por exemplo. Finalmente, temos o Smart Money Labels, que eu não costumo chamar este nome, como eu referi, isto é para facilitar a sua procura na internet se quiser ver melhor, mas isto ajuda-nos a compreender o que é que os jogadores mais influentes e informados que estão fazendo, ou seja, as baleias e acima seguem. Estes indicadores servem diversas carteiras de baleias, não mostrando só o que lá têm, mas também revelam os seus padrões de investimento e como se comportam. É muito importante saber isso porque eles é que têm o dinheiro e têm contactos que nós não têm. Falam com pessoas que nós não falamos, que nós não conhecemos e que estão nos bastidores e que sabem a maior parte das coisas que não saem aqui para o público. E assim você fica a saber o que é que os melhores estão fazendo. Porquê? Porque estes investidores normalmente fazem as coisas certas. Também dá para saber quais são as carteiras que estão fazendo as coisas certas e estes que não estão fazendo as coisas tão certas e seguir aqueles que estão fazendo as coisas certas. Também dá para saber o que é que os fundos de investimento estão fazendo porque eles também estão nestes contratos. Você poderá encontrar todas estas estatísticas na Naysan 2, que é uma plataforma de estatísticas de análise de dados da blockchain. E tendo tudo isto em conta, espero que ajude você a tomar melhores decisões de compra e melhores decisões de venda. Independentemente do que nós temos nos nossos investimentos, os dados mostram aquilo que precisa de ser feito. E quantos mais indicadores estão apontando de uma determinada direção, mais certa será essa direção. Isto é muito importante. Muitas pessoas se deixam influenciar pelos seus sentimentos devido ao dinheiro que têm investido em determinados tokens e não prestam atenção aos indicadores, às estatísticas, aos dados e é assim que se perde dinheiro, infelizmente. Por isso é que nós temos que seguir os números e não o nosso coração. Os negócios são assim. Espero que tenha gostado do vídeo. O meu nome é Ralu Devino. Esmague o botão de curtir se gostou do vídeo. Considere subscrever. E amanhã ou hoje, depende da hora que estiver vendo o vídeo, às 18h de Brasília e 21h de Portugal, cá estarei para mais um vídeo. Até lá, tenham o resto de dia fantástico. Tchau, tchau.